Os dados apontam redução expressiva em todos os crimes graves no primeiro trimestre de 2021, se comparado com o mesmo período do ano passado. O número de homicídios teve redução de 19%, os latrocínios caíram 36%, roubos a pedestres, queda de 47%, e roubos em comércios e em residências, menos 44%. A grande vantagem é o aumento da percepção de segurança por parte da população, quer dizer, melhora a circulação da população, melhora a qualidade de vida da nossa população. Outro dado que chama a atenção é sobre roubos de veículos. No começo de 2019, a média era de quase 28 casos por dia no estado. Dois anos depois, esse número caiu para seis roubos por dia, quase 80% a menos. Goiás realmente tem dado o exemplo. Vocês veem que a criminalidade, ela em outros estados ainda continua fechando cidades. Você não vê isso mais em Goiás nesses últimos dois anos e dois meses. Você vê aqui um combate assíduo, onde as pessoas sabem que a presença da polícia aqui, ela tem eficiência, ela sabe agir dentro dos limites da lei, mas ela impõe a ordem no estado. A redução é expressiva, mas a ordem aqui é fazer esses números baixarem ainda mais. Para isso, as forças de segurança do estado vão contar com um reforço, 2.680 novas viaturas. Além dos veículos que serão entregues de forma escalonada até julho, novas armas, coletes, a prova de balas e equipamentos eletrônicos foram entregues numa cerimônia que aconteceu na sede do Comando Geral da Polícia Militar. Os equipamentos já serão distribuídos em todo o estado e passam a integrar a rotina de policiais militares, civis, penais e corpo de bombeiros. O objetivo agora é repor o efetivo das forças de segurança, que hoje opera com 50%. As forças de segurança conseguiram algo inédito, é dar segurança pública num território de todo o estado, atendendo 246 municípios com o menor número de policiais militares, civis, policiais penais, como também da nossa Polícia Técnica Científica e também do nosso Corpo de Bombeiros. Isso mostra a eficiência de toda a nossa tropa.